Olá, minhas amigas e meus amigos. Se você é daqueles ou daquelas que acredita que Bolsonaro é honesto, sincero, incorruptível, que a familice é honesta, sincero, que a Micheque é honesta, mesmo com aquele cheque nunca explicado de 89 mil, então realmente você está habilitado ou habilitada a acreditar nos contos da carochinha ou nas histórias do arco da velha, sendo que a velha pode ser a Damares ou até o general Augusto Helena. Mas seguimos em frente. Antes de mais nada, minhas amigas e meus amigos, eu quero agradecer a vocês, o apoio que vocês dão ao nosso canal, a audiência que estão conosco. Dêem like, comentem, eu leio todos os comentários, nem sempre respondo a todos eles. Alguns eu marco, outros eu respondo, mas eu vejo todos os comentários. Dar like e comentar é muito importante para o engajamento do canal, para o crescimento da nossa visualização. Compartilhem. Dêem pix, está aí o pix, bem-vindo, arroba-uol.com.br. Ajudem, apoiem o nosso canal. Nós também precisamos de pix, como os pix do Bolsonaro. A diferença é que a gente nunca chega nem a 17 mil reais, quanto mais 17 milhões. Mas também nós não temos nada para lavar, né? Quando muito, uma camiseta, uma meia. Minhas amigas e minhas amigas, eu estou falando isso para vocês verem como são as coisas. Está em andamento um golpe financeiro. Ou não. Então, examinemos o fato. Bolsonaro, cujos salários todos somados, presidente de honra do PL, ex-presidente da República, aposentadoria de deputado federal, todos os salários somados, ultrapassam 200 mil reais por mês. Mais os salários da mulher dele, presidente do PL, mulher e outras coisas. Mais os salários dos três filhos, como deputados, vereadores, que alcançam meio milhão de reais. Dizem que é pobre. Que não tinha condições de pagar um milhão de reais de multa por andar sem capacete, por não usar máscara. E aí fizeram uma vaquinha, coitado. Uma vaquinha. Um cross-founding, como gostam de dizer, para ajudar ele a pagar essa multa. Mas ele é tão querido que conseguiu mais dinheiro do que o Criança Esperança da Globo. É impressionante. O Criança Esperança fica três dias no ar, com todos os grandes artistas pedindo dinheiro, com um batalhão de telefonistas atendendo, os colegas ali trabalhando pedindo dinheiro, e não atinge 17 milhões. Bolsonaro, em tão pouco tempo, coitadinho, com doações de gente pobre, pobres de direita, atingiu 17 milhões de reais para pagar uma multa de um milhão de reais. Mas ele não pagou a multa, a gente já sabe disso. E por que ele não pagou? Porque ele está esperando uma outra atitude. Vem Maracutaia e ele pegou 17 milhões e aplicou rendendo juros. Tudo pessoal para ele. Ele não deu uma declaração dizendo, olha, eu vou pagar a multa de um milhão e os outros 16 milhões que entrou, eu agradeço e vou distribuir para uma instituição de caridade, para um instituto, para uma fundação cultural. Não. Calada na moita. Fica para ele como fica o Rolex, como fica as joias, os diamantes, as pedras preciosas, os brilhantes e tudo mais. 17 milhões. E agora vem o Tarcísio de Freitas, aquele que tem cara de areia mijada. Vem o Tarcísio de Freitas, o carioca que os paulistas compraram gato por lebre. O carioca que governa São Paulo. E fala em anistiar todos aqueles que não usaram máscaras nem capacetes durante as manifestações e durante a Covid. Anistiar. O que significa anistia da multa de um milhão de Bolsonaro. E aí, como fica? Esse golpe está em andamento. Está se falando isso. Bolsonaro embolsa diretamente os 17 milhões, num processo que pode ser de lavagem de dinheiro, que o COAF está de olho. Porque 17 milhões é muito dinheiro para uma vaquinha. Mas aí o Tarcísio entra na rachadinha. Ele anistia. Bolsonaro não paga um milhão de multas. Pode rachar meio milhão para cada uma. Uma boa. Ou pode rachar um pouco mais. Por que Bolsonaro não pagou essa multa até hoje? Provavelmente esperando isso. Conversaram. O Tarcísio dizia, não, eu vou fazer um projeto de anistia. Fique na sua que você não vai pagar a multa, porra, né irmã? Deixa com a gente. Que é uma maracutaia. É um golpe financeiro em andamento dos mais sórdidos. Ou não. Ou eu estou enlouquecendo. Por que dar anistia para as multas? Por quê? Porque nessas multas está em Bolsonaro. Só por isso. Pelas outras milhares que foram multadas. Então o Tarcísio está pouco ligando. O governo quer dinheiro para dentro do caixa através das multas. Mas aí tem um milhão de dívidas de Bolsonaro. Vamos anistiar todo mundo. E nessa anistia... Ah, tem um milhão de Bolsonaro. Tira aí, bota aí. É anistia ele também. Entenderam a jogada que está rolando? Que está caminhando? E é na cara da gente. É na mão grande. É quando o bolsonarismo se encontra. Quando o Tarcísio tira a máscara. Aquela máscara imperfeita de areia mijada. E a gente vê claramente que por debaixo dele está Bolsonaro. O velho Bolsonaro urdindo e tramando contra a democracia, as instituições, os deveres e obrigações. Fiquemos atentos. Bolsonaro vai embolsar 17 milhões de reais com esse papel de vítima de multa de um milhão de reais. Mas a gente continua junto. Fortalecendo o governo Lula. Não podemos dividir. Vamos em frente. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.